Olá, Homens Pretos em Construção é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual, Rolfo Malungo, antropólogo, professor, coordenador da Assessoria de Ações Afirmativas e Diversidade da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de gênero masculino e meio urbano. Henrique Restier, sociólogo, mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet RJ, doutorando em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e pesquisador das masculinidades e movimentos sociais negros. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Rolfo, prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado pela presença. Ricardo, eu já estava aqui, eu ficava chorando pelos cantos, falei, bom, todo mundo vai lá, menos eu. Então, é um imenso prazer estar aqui batendo esse papo com você e com o Richie, parceiro de longa data. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Richie, muito obrigado aí pela tua presença, por estar aqui hoje conosco. Ah, da mesma forma que o Rolfo me sinto lisonjeado, a gente já teve uma oportunidade, né, de bater um papo e tudo mais, mas não aqui na TV Alerj, então pra mim é uma honra estar com o Rolfo, também um grande colega e amigo, e com você, enfim, que a gente também já tem aí um tempo de estrada, em que a gente bate um papo, troca uma ideia. Então, é um grande prazer. Maravilha. Eu vou começar perguntando pra vocês por que é necessário questionar os padrões da masculinidade sobre essa perspectiva racial. Bom, podemos dizer que o estudo sobre masculinidade, ele já começa a ficar longo, né, se a gente levar em consideração que fora do Brasil, já desde final dos anos 60 e início 70, já se discute masculinidade e alguns pesquisadores falando sobre masculinidade negra. No Brasil, o estudo sobre masculinidade podemos colocar meados dos anos 80. Agora, o foco da masculinidade negra, ela é muito nova, tão nova que eu e o Henrique, ou como vai dizer o Henrique e eu, lançamos o primeiro livro sobre masculinidade no Brasil. Então, pra você ver como esse tema, ele é novíssimo, se discutir, não só teoricamente, que nós não fazemos exclusivamente isso, mas também com nossos pares e nos movimentos sociais. Então, é fundamental, já que nós queremos uma sociedade que escuta igualdade, reveja as políticas sociais, políticas de saúde, etc., etc., é fundamental que nós saibamos, afinal de contas, o que é ser um homem negro no Brasil. Então, eu acho que essa é uma grande contribuição que os estudos vão trazer. E também, talvez, a parte mais importante é nós entendermos a nossa parceria com as nossas irmãs e as mulheres negras. Eu acho fundamental discutir padrões, porque, assim, não só porque é importante, a gente está sempre fazendo algum tipo de leitura crítica sobre aquilo que devemos ser, eu acho que isso é importante, qualquer tipo de padrão, a gente pode seguir esses padrões, mas até para refutá-los, mas tanto para um quanto para outro, a gente precisa pensar sobre eles. E sobre o homem negro, há um certo padrão que recai muito em determinados estereótipos raciais negativos. Então, essa construção, como o Rolf falou, do homem negro no Brasil e na diáspora e na África, enfim, arredondando nesses últimos 500 anos, você tem uma série de representações muito pesadas em torno do homem negro. de violência, de preguiça, de vadiagem, de uma má paternidade e por aí vai. Então, assim, é preciso esse movimento de pensar esses padrões, pensar esses estereótipos e repensar, ou seja, como é que a gente se constrói em contato com essas estereotipias, que a gente tem que lidar com elas de alguma maneira, mas, ao mesmo tempo, refutando essas estereotipias. e manuseando, ou seja, então a gente está o tempo inteiro ali naquilo, eu sou isso, mas eu não sou só isso, enfim, buscando uma humanidade e não se restringindo a essas representações que, na verdade, encarceram a nossa humanidade. Complementando o que o Henrique falou, esses estereótipos, em última instância, faz de nós, homens negros, o elemento suspeito, o alvo preferencial de política de Estado, que é a polícia. Afinal de contas, nós representamos o grande perigo para a burguesia branca. Então, justamente, em cima do estereótipo, nós somos violentos, somos preguiçosos, somos maus pais, então, consequentemente, somos descartáveis. E esses estereótipos são tão fortes que, como é o poder hegemônico, faz com que todos nós, homens e mulheres negras e negras, venhamos a acreditar nisso como uma verdade incontestável. E aí o que nós queremos chamar para o diálogo é justamente rever e reconstruir esse estereótipo que, como bem falou o Henrique, nos encarceram. Então, dentro dessa linha de pensamento que vocês trouxeram, eu observo que determinados movimentos feministas colocam o homem branco e o homem preto no mesmo balaio, sabe? Como se fosse a mesma coisa. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação entre o homem negro e patriarcado. Eu acho que tem uma distância de uma coisa e outra e que isso tem que ser falado e discutido, porque não dá para poder colocar tudo no mesmo balaio, enfim, e são todos machistas e acabou. Acho que a discussão é um pouco mais profunda nesse sentido. Queria ouvir de vocês sobre isso. Essa associação, esse nivelamento do homem negro com o homem branco, ele é um equívoco, porque se você não racializar de fato a relação. Então, assim, você tem um gênero masculino, ou seja, beleza, então todos são homens, se bem que, como o Fanon fala, o homem negro não é um homem, é um negro, então você tem um rebaixamento moral e humano do homem negro, então, para ele virar homem, você tem todo esse processo, porque o negro, como tem esse estigma do qual a gente estava falando, então você tem um rebaixamento da humanidade do homem negro. Mas, enfim, então, a partir do momento que você começa a racializar os homens, ou seja, o homem negro e o homem branco, o branco, a branquitude, toda essa discussão da branquitude, ou seja, também é um processo de racialização desse homem, o branco também é uma raça, vamos dizer assim, então você começa a ver que há diferenças, diferenças não só no campo micro, mas no campo macro, ou seja, dos indicadores socioeconômicos, então existem vários dados, se bem que nos Estados Unidos tem muito mais dados generificados, então, acho que no Brasil, mas ainda assim a gente nota isso, existem dados, que comprovam que os homens negros se encontram muito mais na questão da violência, do encarceramento, do genocídio, ou seja, do suicídio, ou seja, então os homens negros, eles têm um ônus muito grande nessa conjunção do gênero masculino com a raça de morte, vamos dizer assim, de morte, então assim, esse direito à vida nosso é muito precarizado, então assim, a gente não pode alinhar simplesmente e falar que, como você bem falou, todos são machistas, é lógico que o machismo ele perpassa a sociedade e obviamente os homens negros também reproduzem esse tipo de coisa, só que, ok, mas o que a gente faz com isso? Eu acho que a gente tem que pensar isso, beleza, a gente também... É bom deixar claro, Henrique, que os homens pretos não ocupam essa posição de poder, esse espaço de poder. Exatamente, então é isso, isso é importante ressaltar, já vou passar a palavra para o Rô, isso é importante ressaltar, porque você meramente jogar todos os homens, generalizar como se todos fossem tóxicos, como todos fossem machistas, sexistas, misóginos, reproduzindo a opressão do patriarcal, isso é muito raso, isso é muito pouco, ou seja, o que o debate de masculinidade abre é, na verdade, essa pluralidade das masculinidades, ou seja, até porque você também infantiliza muito o homem negro quando você joga ele, ele é um mero reprodutor daquilo que o homem branco disse que ele é, ou seja, isso não é verdade, vários, inclusive a antropologia, que se debruça mais no mundo empírico, tem inúmeros trabalhos e que mostram uma diversidade imensa das construções masculinas. E é legal um dos pontos que você trouxe, Ricardo, que é pensar os homens em geral, todos os homens, um grande saco de gato, a gente cai na armadilha do pensamento hegemônico, se nós vamos viver lá tudo por igual, que o saco de pancada preferencial vai ser quem está mais perto da base, que somos nós homens negros. E veja bem, como nós estamos falando aqui dos homens pretos, nós estamos, por enquanto, por uma questão metodológica, fazendo de conta que nós estamos, que os homens negros sejam só, sejam um amálgama, que nós poderíamos, como nós temos no livro que nós organizamos, nós temos homens gays, homens trans, homens que eles ficam heterossexual, um saco de gato, aí sim, outro saco de gato enorme que nós temos que debulhar para a gente conseguir começar a botar as peças nos seus devidos no gajo do tabuleiro, para aí sim, nós nos fortalecemos para confrontarmos o pensamento acadêmico, desculpa, o pensamento hegemônico, bom, deixa de ser acadêmico também, o pensamento hegemônico, que o pensamento hegemônico, ele crie estrutura para que nós realmente acreditemos nisso. Eu vou dar aqui um exemplo muito rápido de uma vez que o Henrique já ouviu a sua história, estávamos numa conversa com alguns amigos, homens e mulheres, e aí as mulheres estavam lá fazendo suas reclamações sobre nós homens, e aí um grande amigo meu veio falar, pô, nós temos que repensar a nossa vida, de abandonar as nossas mulheres, eu perguntei, pô, fulano, o seu pai, o seu avô abandonou o seu pai? a sua família? Não. O seu pai? Não. Você? Não. A minha também, então, eu não posso, não deu, que desculpe todos os homens. Ou seja, mesmo, e aí ele também, era até hoje, casado, com a família dele e tal, pelo menos em representação social, é um papel bonitinho. Mas ele está incorporando aquele papel, aquele estereótipo negativo. E os estereótipos, eles servem justamente para serem cangas, serem antólios, para que a gente perceba a realidade, como quer o pensamento hegemônico. E aí nós podemos acrescentar ao que o Henrique falou, também os dados de saúde. Se você for pegar todos os dados de saúde e separarmos, se nós pegarmos os dados econômicos, nós vamos ver que as mulheres negras negras ou pretas, quando um ou outro também são sinônimos, estão na base disso. Se nós pegarmos os dados epidemiológicos de saúde, nós vamos ver que nós, homens negros, vivemos dez anos a menos que todos os outros grupos. Todos os outros grupos. Ou seja, se a masculinidade confere um prestígio, e realmente confere, esse prestígio é letal para nós. E o que parte das pessoas que discutem a masculinidade, e eu não posso falar por todos, mas as pessoas entre as quais eu estou dialogando, que é justamente rever isso. E rever isso não é só por uma questão de brilhantismo acadêmico, é uma questão de sobrevivência mesmo. Eu gostaria de viver dez anos a mais. Espero que meu filho viva dez anos a mais do que eu, porque a masculinidade, como ela está agora, em especial para nós, homens negros e pretos, ela faz mal para a gente. Ela é ruim. Ela é ruim para as mulheres negras, isso não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. A minha esposa trabalha com discussão com mulheres negras, ela tem, enfim, esse debate, muitos dados que ela traz para nós, mas quando a gente vai começar a comparar alguns deles, nós vemos que a gente vive menos e vive mal, porque a gente come mal, dorme mal, enfim, para não me alongar demais, meu filho agora ela fez 14 anos e aí chegou aquela fase de começar a bater perna. Eu já fico, ele já sabe que não pode entrar sem documento, ele já sabe que em determinados lugares ele não pode entrar de boné, enfim, já muito pequeno, já muito novo, não é tão pequeno assim, muito novo, eu tive que começar a pressionar o meu filho por uma coisa muito simples, sobreviver. Então, ou nós, homens e mulheres negros, revemos os nossos padrões de masculinidade, isso dá um dever só de nós homens, ou então, como sociedade, nós vamos muito mal. Exatamente. Olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Continue com a gente. Eu nunca vi tantas mulheres negras aparecendo na televisão, sendo exemplo, sendo empoderadas. Isso eu acho muito legal. O problema com esse empoderamento não é politizado.